Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos em mais um vídeo do meu canal. Nesse vídeo eu fiz um comparativo entre a Lâmina Sagrada mais 13 com uma carta arma de Randel e a Geledria mais 10 com 3 cartas arma de Randel. Eu testei o dano na Selene, que é um monstro do tamanho grande, e também comparei o dano nos ovinhos que são do tamanho médio. Esse teste na Selene é interessante, porque a Lâmina Sagrada, ou seja, uma espada, tem penalidade de dano contra monstros do tamanho grande. Ela causa 75% de dano contra monstros desse tamanho, uma penalidade de 25% no dano. Porém, essa penalidade só afeta o ataque da arma, não é lá grande coisa, como vocês vão observar no comparativo. A Geledria, por ser uma lança, ela não possui penalidade contra monstros do tamanho grande, e caso faça uso na montaria, não tem penalidade contra monstros do tamanho médio. Essa questão é importante, porque a maioria dos MVPs são do tamanho grande, então é bom saber o desempenho das duas armas diante desse tipo de situação. Nesse comparativo, eu utilizei o ataque padrão, que eu tenho utilizado nos últimos vídeos, que é o Cap do General, justamente pela precisão perfeita, e para fechar a pós-converação, o Tapa Olho Cosmico com a carta ao Orque Herói, o Balão de Angeling Natalino, lembrando que o baixo nesse ataque é sempre opcional, você pode utilizar o Balão de Angeling Natalino, a Usar e da Guarda Real, Orbs Arcanos, Vacina da Cura, Pergaminho do Tembu, fica a seu critério. O vestido abissal com a carta Pesar Noturno, lembrando que a carta Pesar Noturno não afeta o dano na Selene, porque ela é da raça Mortovível, da propriedade Fantasma, apenas uma parte do vestido abissal que vai causar dano nela. Utilizei o vestido com Pesar Noturno, que é o único que eu tenho. As armas são as que eu falei no início do vídeo, na capa o Manto Temporal de Força com a carta Cenere, as Botas Imperiais, os dois Anéis da Esd, e o Escudo de Anemos com a carta Alice, uma vez que não estou fazendo uso da carta Cavaleiro Branco na arma, para fazer conjunto com a Cavaleira Calix do Banco, e nem o Manto do Barão para fazer o conjunto com a carta Executor, até porque eu também não tenho Anemos com a carta Executor no momento. Mais para frente no vídeo eu falo sobre a questão do Manto Temporal Força versus Manto do Barão, e nos Alvinhos eu utilizei o Robo da Graça Divina com a carta Catulanux, pois eles são da propriedade Fogo, e utilizei o Manto do Barão com a carta Tifing, pois eles são do tamanho médio. Após o replay eu vou fazer algumas observações importantes sobre a diferença de dano entre as armas, e também sobre as vantagens e desvantagens de cada uma delas. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, como vocês puderam acompanhar A Lâmina Sagrada foi superior em ambas as situações A Lâmina Sagrada na Celina foi superior Causando pouco mais de 5% de dano a mais que a Geledria E aí 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 E aí